Nem o caveireu vai derrubar a gente Bond do gerador Especialista em quebradente Teu dente tá quebrado, teu olho já encheu Que expulsa pro bonde do gerador Especialista em quebradente Teu dente tá quebrado, teu olho já encheu Que expulsa pro bonde do gerador Espeça, expulsa, expulsa Galera Espeça, expulsa, expulsa Especialista em quebrado, teu olho já encheu Especialista em quebrado, teu olho já encheu Bebeu o caveireu vai derrubar a gente Bond do gerador Especialista em quebradente Teu dente tá quebrado, teu olho já encheu Que expulsa pro bonde do gerador Olha aí Espulsa, expulsa, expulsa, expulsa Espulsa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau